Bom, gente, hoje é dia 10 de abril e a gente está aqui fazendo a construção do movimento, né? A gente só quer explicar para as pessoas que o Lula é inocente, que não existem provas contra ele, que o processo é viciado, porque o juiz nem era o juiz natural do caso, o Moro, ele sabia disso. Então, a galera aqui faz uma distribuição de café, bolo, e conversa, e jornaizinhos, né? O coletivo Resistência e o coletivo Zona Oeste, o coletivo Coração, faz esse movimento para tentar esclarecer as pessoas que não têm as fontes seguras de informação, né? Só contam com a medida tradicional. Beleza? Mais tarde eu vou colocar mais imagens aqui, tá? Falou. Ó, preparando a performance com luzes. Hoje é um dia especial para nós, né? Deveria ser o julgamento do habeas corpus, né? Da ADC, que ia demonstrar que a prisão é ilegal. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal caiu. Para a gente tirar uma foto? Eu não fui dessa vez. Eu não fui dessa vez. 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 Não fui desse filmeiro. Não fui desse filmeiro, desse. Aqueles plásticos, sabe? O Diogo se posiciona, essa imagem foi feita para ser... A galera está passando aqui um pouco mais rápido A gente não sabe bem o que está acontecendo, mas é bom a gente estar sempre de olho, né? Olha, a galera está liberada, está tudo certo Vai começar aqui já já o show de luzes, né? O pessoal está preparando aqui, olha E a Bel foi lá e falou assim para os caras, ou vocês tratam todo mundo direito ou não tratam ninguém, vão embora Hoje está uma chuvinha, né? Está vendo? Dá para ver aí, tem uma chuvinha? A gente está uma chuvinha, mas a gente está aqui com firmeza, sabe? A gente vai ficar aqui o tempo que for necessário A gente vai vir quantas vezes for necessário Ninguém vai tirar a gente desse movimento que a gente está realizando Que é aprovar, gente, que tem gente que acredita que o Lula é inocente Tem gente que vê que não tem prova no processo E a gente precisa que mais gente entenda isso Que a gente sofreu um golpe E o golpe é continuado Se a gente não cuidar, a gente vai virar uma ditadura Se já não é O que é isso, é conversar com as pessoas, explicar como é que funciona, entendeu? Como é que esse processo foi possível ser feito, entendeu? Porque é um processo tão esquisito E saber que a justiça inteira compactou com isso É muito ruim, né? Mas o objetivo era esse Era colocar o fascismo no poder e entregar tudo que era possível entregar do Brasil para os Estados Unidos Ou seja, é um filme, né? Quem não assistiu o filme que a gente da CIA vai lá e destrói tudo? Pois é É muito bem O que é isso, é um filme? O que é isso? Ele foi do bem de trás E só vai ter esse filme É isso Sim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?